Pessoal, tudo bem? Professora Edna, sou Matisse, vídeo de sistema de longe, o vídeo mais pedido que fazem para mim, tá? É o João me pediu esse vídeo e é um vídeo tradicional, é aquele vídeo que tem, normalmente fala de estacionamento, carro e moto ou de uma fazenda com galinhas e porcos, enfim, um animal de duas patas e um animal de quatro patas, então ele é bem recorrente, esse tipo de questão, que vem, vamos fazer. Ó, há algumas galinhas e alguns coelhos na gaiola, há 72 cabeças e 200 pés, quantos coelhos e quantas galinhas existem lá? Então, o que que acontece? João, como é que nós vamos montar esse tipo de sistema? Primeiro que eu sei que é um sistema, porque eu tenho duas informações, duas é de quatro, né? Duas informações, quantidade de cabeças, ou seja, quantidade de animais, que ele quer dizer que a cabeça é isso, quantos animais tem e a quantidade de patas, né? De pés, tá? Então, são duas informações. Então, em uma primeira linha eu coloco uma informação, pode ser a quantidade de cabeças e na outra linha eu coloco as patas, tá? São coisas diferentes. Então, eu vou usar aquele 200 e o 72, mas nunca na mesma equação, tá? Então, vamos lá. Vou chamar, eu tenho coelho e galinha. Vou chamar de G o número de galinhas e de C o número de coelhos, tá ok? Então, primeira coisa, o número de galinhas mais o número de coelhos são 72. Por quê? São 72 cabeças, ou seja, 72 animais. Então, eu vou falar que coelhos mais galinhas são ao todo 72 animais. É assim que eu vou começar. E agora, pensando nas patas. As galinhas têm duas patas, os coelhos têm quatro. Pra eu chegar nesse total de 200, eu tenho que imaginar o seguinte. Cada coelho com quatro, se eu soubesse que eu tenho, por exemplo, dez coelhos, eu teria 40 patas. Porque seriam dez coelhos vezes as quatro patas. Mesma coisa com a galinha. Se eu tivesse sete galinhas, eu teria 14 patas de galinha. Por quê? Sete vezes duas que cada uma tem. Ou seja, a gente tem que multiplicar o número de animais, que aqui eu chamei de C e chamei de G, o número de coelhos e o número de galinhas. Então, a gente vai ter que multiplicar o número de animais pela quantidade de patas que cada animal tem, tá? Então, o coelho tem quatro patas. Então, eu vou multiplicar o número de coelhos por quatro. A galinha tem duas patas. Então, eu vou multiplicar o número de galinhas por dois. E isso me dará um total de 200 patas. Pronto, João. Tá montado o nosso sistema. Aí, eu decido qual método usar. Método da comparação, da substituição ou o meu favorito, da adição. E é isso que eu vou fazer, tá? O método da adição consiste em eu ter, pensando na mesma letra, ou no C ou no G aqui, em uma linha ter um número e na outra linha ter esse mesmo número, porém com sinal trocado. Então, por exemplo, eu posso ter 4C aqui embaixo e em cima menos 4C. Ou, pensando na galinha, eu vou ter 2G aqui embaixo e em cima eu teria menos 2G, tá? O ideal é isso, é que fique com o mesmo número em uma das letras. Não vou encaixar nas duas. Uma delas é que eu vou mexer. Então, uma das letras. O coeficiente que fica na frente dela, o número que fica na frente da letra deve ser o mesmo. Porém, números opostos, né? Os sinais, um positivo e um negativo. Quando o sistema já está pronto assim, mais fácil. Não é o nosso caso. Eu não tenho um número positivo em cima e um negativo embaixo, por exemplo, né? Então, aí eu vou criar, eu vou arrumar a equação e aí eu decido qual equação é mais fácil arrumar. No nosso caso, é mais fácil arrumar a de cima, tá? E eu vou adaptar a equação de cima para a equação de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 a equação de cima, perdão, por menos 2 a equação de cima. Por quê? Na hora que eu faço g vezes menos 2, eu vou ter menos 2g. E é justamente o que eu quero. Olha embaixo, eu tenho mais 2g. Em cima, eu vou ficar com menos 2g, tá? Então, aqui eu teria a opção de ou multiplicar por menos 2, para olhar a ideia da galinha, ou multiplicar por menos 4, que aí eu olharia para o coelho, tá? Tanto faz. Como eu prefiro multiplicar o 72 por 2, fica um número menor, optei por 2. Mas poderia ser pensando no coelho também, tá? Então, vamos lá. Multiplicando a primeira linha por menos 2, aí eu multiplico a linha toda. Não é só o que me interessa que é a galinha, não. A linha todinha. Então, ó, vai ficar menos 2 vezes c, menos 2c. Aqui, mais g vezes menos 2, menos 2g. igual 72 vezes menos 2, vai dar menos 70 vezes 2, 140, 2 vezes 2, 4. Cento e quarenta e quatro. Então, olha, repara que a linha de cima ficou toda alterada. Aqui, menos 2c, menos 2g, menos 144. A linha de baixo, não vou fazer nada, só vou copiar de novo. Então, 4c, mais 2g, igual a 200. Bom, o método da adição tem esse nome, não é por acaso. Ele consiste em adicionar as duas linhas e sumir com uma das duas letras, tá? Então, no nosso caso, depois que a gente arruma, é o momento de somar. Então, repare, na hora que eu fizer menos 2g com mais 2g, vai dar zero. Menos 2, mais 2 é nulo, tá? E aí, a intenção é essa, é sempre sumir com uma letra, pra que eu consiga achar o valor da outra, tá? Então, somando aqui, ó, menos 2c com mais 4c. Na prática, 4c, menos 2c. Então, isso aqui vai dar 2c, né? Faz com o número, repete a letra. 4 menos 2, 2, repete a letra. Aqui, como eu disse, mais 2 com menos 2 vai dar zero. Então, podemos, ó, cortar esse g. Igual, aqui, menos 144 mais 200, sinais diferentes, subtraio e põe o sinal do maior. Então, vai dar mais 200 menos 144, 56. Então, cheguei àquela equação. 2c é igual a 56. Vou colocar ela pra cá. O que que eu tô dizendo com isso? 2c. O dobro de coelhos são 56 coelhos. Então, pronto, achei quantos são os coelhos. Se o dobro é 56, o número de coelhos é 28, né? É só pegar e dividir 56 por 2, né? Esse número que tá multiplicando, passa pra cá, dividindo. E 56 dividido por 2 dá 28, tá? Então, pronto, achei que o número de coelhos nessa gaiola são 28. E aí, como eu sei que são 72 cabeças, o número de galinhas é o restante, né? É óbvio isso. Então, se eu fizer 72 menos o número de coelhos, a gente vai ter aqui 12, aqui 6. 12 menos 8, 4. 6 menos 2, 4. Então, eu vou ter um total de 44 galinhas, tá ok? Então, é isso, João. Nessa gaiola, 44 galinhas e 28 coelhos. Espero que você tenha gostado dessa questão e pode mandar mais fique à vontade. Não só o João, como qualquer um que tá aí me sustindo, tá ok? Super beijo! Super beijo! Super beijo! Super beijo! Super beijo! Obrigado.